Todos nós temos alguma área da nossa vida que se parece um ovo. O ovo é muito frágil, não é? Sim ou não? O ovo, se eu colocar aqui um excesso de força, ele quebra. Todos nós temos alguma área da nossa vida que se parece um ovo. As nossas mãos simbolizam a nossa alma. Talvez... Uma das coisas que eu tento cuidar para não quebrar é a minha história. Alguma coisa que eu enfrentei na família que eu tenho pavor que alguém saiba. Alguma coisa que fizeram comigo. E quando eu sempre encontro ou vejo algum assunto que tente me lembrar disso para proteger essa fragilidade, eu me afasto. Me afasto das pessoas, me afasto das conversas. Qualquer coisa que tente pressionar o ovo. Eu cuido muito bem disso. Porque eu sei que se quebrar vai dar trabalho. Se vier à tona vai dar trabalho. Se descobrirem o que eu vivi vai dar trabalho. Então eu cuido muito bem. Porque eu sei que é sensível essa área para mim. E eu... Minha alma está totalmente empregada nisso. Mas não é só isso. Eu também tenho problemas em casa. Minha família não é perfeita. Minha família não é ajustada. Eu sou casado com alguém que é difícil de lidar. Então... Para o meu casamento dar certo, eu preciso... Eu não posso errar. A comida tem que estar no prato sempre. A roupa tem que estar muito bem passada. A gente não briga. Mas para a gente não brigar, eu pago um preço enorme. O preço de cuidar desse casamento frágil. Eu tento fazer de tudo para que ele não fique desagradado. Eu tento fazer de tudo para que eles não fiquem chateados. Eu cuido muito bem disso. Porque... Eu sei que se cair vai ser difícil. Mas, além disso, eu também tenho problemas com o meu filho. Eu venho à igreja, pastor. Eu me esforço muito para cuidar dos meus filhos. Mas descobri um papelote de maconha na mochila dele. Eu tenho a louvada a Deus. É uma situação frágil. Eu tenho vergonha de contar para algumas pessoas. Eu tenho vergonha de falar para as pessoas que meu filho é um viciado em drogas. Então, eu dou algumas desculpas. Porque eu estou chorando pelos cantos. Mas eu tento administrar com muito cuidado. Porque eu não quero que ninguém saiba da minha fragilidade. Mas eu sei. Eu sei que isso aqui é uma situação que eu tenho que cuidar com muito detalhe. Muito cuidado. Também, pastor, eu tenho um problema muito sério na minha vida emocional. Porque eu estudo, estudo, estudo. Mas eu ouvi a vida inteira que eu sou um burro. Eu ouvi a vida inteira. Ninguém nunca imagina que eu penso assim. Ninguém nunca imagina que eu tenho esses traumas. Que meu pai, minha mãe ou algum profissional disse que eu sou incompetente. Um burro. E é por isso que eu estudo tanto. É por isso que eu leio tanto. É por isso que eu me esforço tanto. Mas eu sei que é uma área frágil. Eu sei que em mim há um complexo de inferioridade muito grande. Porque eu realmente me sinto inferior às outras pessoas. Eu me sinto. E se não fosse isso só. Eu sei que Deus me ama. Eu sei que Deus está comigo. Mas só eu sei o que é fazer uma faculdade. E gastar todo o recurso que tem. E todo mundo trabalha na área. E eu não trabalho na área. Eu não consigo trabalhar na área. Eu me esforço muito para que ninguém veja a minha tristeza. A minha frustração. Mas eu sei que é um desafio. É um desafio enorme não trabalhar na área. É um desafio enorme. E ainda confiar nas pessoas. Eu tive relacionamentos tão difíceis. Tão complicados. Mas pastor, olha. Eu me esforço muito para tudo estar no meu controle. São tantas áreas frágeis. Tantas áreas frágeis. Tantas áreas frágeis. Tantas. Mas está tudo aqui, olha. Tudo aqui. Tudo. Tudo aqui. Eu me esforço muito para ter tudo sob o controle. Eu cuido dia e noite para que nada quebre. Eu cuido para que ninguém perceba. Porque eu não posso errar. Eu não posso errar. Eu não posso. Algumas pessoas dependem de mim. Algumas pessoas precisam de mim. Minha casa, minha família, meu ministério. São áreas que eu cuido muito. Minha alma cuida muito. Só que a gente cuida um ano. Cuida dois anos. Cuida três anos. Cuida alguns anos. E a gente esquece quem a gente é. É uma coisa ouvir Deus num dia, no outro dia. Mas são quatorze dias que nada acontece. E por mais que eu cuide das áreas vulneráveis. Por mais que eu trabalhe. Eu nunca vou conseguir impedir que algo se quebre. Eu nunca vou conseguir impedir que algo se quebre. Eu nunca vou conseguir impedir. Por mais que eu proteja meus filhos. Por mais que eu proteja minhas emoções. Por mais que eu proteja meus sentimentos. Por mais que eu proteja a minha história. Eu nunca vou impedir que nada se quebre. E aí, quando uma coisa começa a quebrar. Parece que tudo começa a quebrar junto. É o filho que deu problema. É o marido que agora, antigamente eu conseguia fazer de tudo. Para que ele não ficasse furioso em casa. Mas parece que agora, por conta do ovo do filho que se quebrou. O marido agora ficou endemoniado. E agora, eu já não consigo trabalhar direito. E agora, aquele emprego que estava bem. Meu ministério. Eu conseguia ser um voluntário. Eu conseguia ser um voluntário que disfarçava muito bem. Mas agora, pastor. Eu estou num culto e eu não consigo. E o diabo está dizendo. Está vendo? A sua máscara caiu. É isso que você é. Você não pode errar. Você não pode errar. Você foi um tolo. Olha, é isso aí. Agora, todo mundo vai ver quem você é de verdade. Todo mundo. Caiu a máscara. Você não é aquela mãe que todo mundo achava que você era. Você não é aquele profissional. Você não é aquela pessoa estruturada. Caiu a casa. E a exaustão vai dizer. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E aí, a Bíblia diz que lá em Atos. A Bíblia diz que finalmente. Finalmente acabou a esperança. Acabou. Mas, em algum canto do navio. Um louco. Um doido. Um doido. Um maluco de pedra. Procurou uma voz. Ele continuou no mesmo navio. Com os mesmos ventos. Com as mesmas situações que todos os outros. Ele tinha a mesma fome. O mesmo frio. Os mesmos medos. Mas, eu vi uma voz. Dizendo. Ei, Paulo. Não tenha medo. E, de repente. Tudo aquilo que. Estava na mão de Paulo. Por que que ele consegue comer? Porque agora. O que estava na mão de Paulo. É colocado. Numa palavra. Continua. Sendo uma tempestade. Continuam sendo áreas frágeis. Continuam sendo áreas. Sensíveis. Mas, agora. Eu consigo colocar na palavra. E, mesmo cansado. Eu consigo avançar por propósito. Antes, não. E, aí. O diabo vai dizer. Mas, o que se quebrou. Já era. O que se quebrou. Você não tem a capacidade. De colocar a gema. E a clara. De volta na casca. As pessoas já descobriram seus pecados. Todo mundo sabe que você foi abusado pelo seu pai. Todo mundo agora sabe. Você segurou um tempo essa informação. Você segurou um tempo essa força. Todo mundo sabe que você. Seu casamento é uma fachada. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que sua vida é uma porcaria. O que não quebrou. Mas, a Bíblia diz. Há um texto que eu amo. Coloca aí pra gente. Eu vou compensá-los pelos anos. De colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino. O gafanhoto devastador. O gafanhoto devorador. E o gafanhoto cortador. E o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão. Até ficarem satisfeitos. E o nome do Senhor. O seu Deus. Que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais. Nunca mais. O meu povo será humilhado. Ele vai pegar. O diabo vai dizer. Que os ovos que se quebraram. Mostram o quanto você não pode mais nada. Mas o Deus da vida. Ele vai pegar todos os ovos quebrados. Tudo aquilo que você não é capaz mais de consertar. Tudo aquilo que você não é capaz mais de colocar. Mas Ele vai trazer uma palavra para tudo isso. Nunca mais você vai ser humilhado. Se você entender que no meio da exaustão. Ele tem uma palavra de explosão. Deus. Vai levar você para o lugar onde você tem que estar. E você vai viver a vida que você vai viver. Querendo as ondas ou não. Querendo os ventos ou não. Querendo as pessoas ou não. Querendo o barco ou não. O barco vai acabar. O vento vai soprar. E você vai chegar. Porque é uma palavra. E agora. Eu ponho tudo. Na arca. E eu vou para o capitão e disse. Digo para ele. Volte para o navio. Centurião. Cuide dos escravos. Mas você está no mesmo barco que nós. Não. As minhas fragilidades. Elas estão numa palavra. Eu posso continuar andando a partir de hoje. Deus libera você hoje. Uma palavra no meio da sua tempestade. Não. Tenha. Medo. Abra bem seu ouvido. Não. Tenha. Medo. O barco vai. Eu não tenho compromisso com o barco. Eu não tenho compromisso com os ventos. Tenho compromisso com você. Não. Tenha. Medo. Eu não tenho compromisso com o barco. 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 Eu não tenho compromisso com o barco.